Que tipo de princesa você é? Tem cabelo mágico? Não Mãos mágicas? Não Os animais falam com você? Não Já foi envenenada? Não Amaldiçoada? Não Sequestrada ou escravizada? Não Vocês tão bem? É pra ser uma polícia? Ei, qual é a cena do Wi-Fi? A gente tá num velório Mas é tudo junto? Socorro Qual a emergência? O instintor tá pegando fogo Calma A primeira medida é você pegar o instintor Eita Se a senhora me bater Eu ligo pra polícia Se tu tiver dedo Pra discar o número do telefone Tu liga Morri Tira sua mão do meu cabelo Que ele foi lavar semana passada Morri que tá imundo Eu não quero sua mão suja no meu cabelo não Tá feliz ou não tá? Tô Dá um sorriso Comemora Tô muito feliz Vagalha então Ai Mariana eu falei que não ia nascer Menino que melhor cidade é essa? Adorava Toda eu fico desmaiando Não sei o que tá Mas tinha um aglomerado Nós faremos Nós faremos Nós faremos Para a nossa pinderela Um vestido para ela Para a nossa pinderela Fazemos uma faixa Pomos uma pista Dançando Você gosta muito de dançar? Eu já nasci pronta pra dançar Prontíssima Prontíssima Então quebra tudo ai pra eu ver Pra casa André Uma hora desce o tempo mudando Pra chover Riscar de pegar uma Uma pirinomia Mãe você mentiu pra mim Mas por que? Porque você disse que o Luiz era um anjinho Ele é um anjinho Não Eu taquei ele pela janela e não voou O que? Oi chefe Eu preciso de aumento Saiba que tem três empresas atrás de mim Sério? E quais são elas? Água, luz e telefone Sai daqui Tá bom Aqui nem chegamos É aqui Meu Deus Vitória Você vai entrar na delegacia A gente vai ser presa Dá comigo menina Eu não quero morrer cedo não Você sabe que louca isso? Não Falta mais meu carro Falta mais meu carro Vamos descer Vivi Meu Deus Só que sofreu o acidente Gente Meu Deus Meu Deus do céu Vitória Ai meu Deus 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 Não pode entrar nas casas Seu João 100 anos Qual que é o segredo Pra chegar Aos 100 anos Isso não morri Isso não morri Isso não morri Eu morrei, eu morrei Passa lá em casa, lava minha louça, faz a minha janta Entra lá em casa, vai te dar uma cama Entra lá em casa, vai te dar uma cama de novo Se estiver incomodada, contate o fotógrafo Faça uma plástica e fica tudo idêntico Ô Bê, você já viu princesa fazer plástica? Você já viu Samsung fazer mágica? Eu vou fazer um suco de acerola pra senhora Quero não Igoiaba Viola Maracujá Graviola Viola Acerola Coca-Cola Agora a Coca-Cola eu quero Doutora, eu escuto vozes, mas eu não vejo as pessoas Isso é grave Quando isso acontece? Toda vez que eu falo no telefone Sai daqui Você não vai brincar comigo porque você é minha filha Ninguém se perguntou a sua opinião Miga, perdi 5 quilos em um dia Sério? Como? Comprei um pacote de arroz e esqueci o ela no ponto Retardada Vai ajeitar esse cabelo, botar água em medira, tirar essas pontas queimadas Eu hein Cheguei E aí mamô, confessar, você já aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã Gente, eu tô aqui no McDonald's Ô mamãe, de novo Por quê? Mamãe, faz o vídeo de novo Por quê? Porque você peitou Como saber se tem um otaku na sua rua? Sasuke! Eu sou sua filha Eu não sou sua empregada Se quer a louça lavada Lave a louça Se quer varrer o chão A senhora tem duas mãos Pegue a vassoura e vá varrer o chão Agora eu não sou obrigada a fazer isso A senhora acredita que a minha amiga falou isso pra mãe dela? Ah é? Se fosse a minha filha eu quebre ela todos os dentes da boca Pois é, eu acho isso um absurdo Pegue lá mãe, as vasilhas da geladeira que eu vou lavar Já tô chegando, Ana Catarina Ana Catarina Que não me fez Você assiste o SBT? Bacana, então agora você vai responder pra tia, hein? Por que é que você gosta de ser criança? Você vai começar assim Eu gosto de ser criança Por quê? Tá, tá, tá Você vai explicar Tá, tá, tá Porque eu gostei de ser criança Porque vai tá, tá, tá Por hoje é só pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixe nos comentários qual meme você mais gostou E não esqueça de se inscrever no canal Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto